Olá, Cláudio Brito falando. Nesse vídeo a gente vai falar sobre como morar em Portugal. Eu sei, eu sei, é um vídeo um pouco diferente do que a gente trata aqui, mas a gente tem recebido muitos pedidos de pessoas que, através das redes sociais, pedem para a gente contar um pouco de como está sendo a experiência de morar na Europa. Esse é um vídeo também especial dedicado ao Vitor da Otimize Seu Negócio. Ele é um assinante assíduo aqui do canal, tem acompanhado com frequência todos os conteúdos que a gente coloca aqui e o Vitor pediu para falar um pouco dessa experiência, como é morar em Portugal, como é que eu posso me preparar para fazer essa mudança. Bom, sendo bem honesto com vocês, essa mudança começou a acontecer quatro anos atrás. Eu estou morando há um ano e quatro meses aqui em Portugal com a minha família, na cidade de Lisboa. Eu fico na parede que faz parte de Cascais e o grande distrito é Lisboa. No Brasil seria o estado, seria o de Lisboa. E o que a gente percebe aqui? A qualidade de vida na Europa é uma qualidade de vida muito boa, muito interessante. É um local que a gente deseja realmente, é um desejo forte meu, da minha esposa, de criar nossos filhos aqui nesse ambiente. E o que a gente percebe é que realmente aqui o estado faz a sua parte, ele realmente cuida dos cidadãos. Um exemplo bobo que a gente tem, só para ilustrar isso que eu estou falando, é que, por exemplo, os parques, apesar de estarem, quando a gente chegou aqui em fevereiro de 2020, muito bons na região onde a gente mora, a gente percebeu que as pessoas, o governo principalmente, ele, um ano depois, ele trocou vários brinquedos e pintou. No Brasil isso não ia acontecer pelo menos por dois anos. Isso porque os brinquedos, aparentemente, à vista, eles estavam em excelente estado. A rua da frente da nossa casa, a gente mora numa rua movimentada aqui, estava também muito boa, não tinha nem buraco. E eles, recentemente, fizeram uma obra de reparação de um canteiro. Isso porque, imagina, no Brasil isso ia demorar anos para mexer e essa rua só iria ser mexida se realmente tivesse uma cratera ali atrapalhando os carros. E a gente vê que esse é um exemplo pequeno para tudo que eles fazem. Todo o tempo eles estão cuidando, reformando, melhorando a cidade. Então, acho que é um ponto importante isso. Agora, quatro anos antes dessa mudança acontecer, a gente viajou muito. E, em algum momento, a gente pensou, poxa, seria interessante morar fora do país. E a gente começou a pensar nos locais, onde é que a gente poderia viver. Em 2012, a gente teve uma experiência, a gente ainda não tinha filhos. A gente foi morar na Califórnia e ficamos lá por cinco semanas. A gente fazia um curso de inglês. Eu, inglês para negócios, minha esposa fazia o inglês avançado. Tínhamos uma rotina na escola pela manhã. À tarde, a gente saía para o almoço, já ali por volta de uma hora da tarde, e emendávamos em algum programa que nós mesmos criávamos. Foi um momento bem interessante, uma vida bem legal, bem diferente do que a gente tinha no Brasil. E a gente ali já começava a pensar nas possibilidades. A gente não queria fazer na marra. O que eu digo na marra? Simplesmente mudar de país e ver o que acontece, ver as possibilidades que a vida traz. A gente queria fazer isso de forma planejada. Então, a gente tinha tempo para fazer e também não queríamos lançar a mão de qualquer tipo de forma para sobreviver. E aí foi quando, em 2013, a gente teve o primeiro filho, o Pedro, e em 2016 nasceu o Lucas. Quando foi em 2020, a gente fez a mudança. Então, assim, a gente passou por um estágio gestacional dessa intenção de mudança. Viajamos muito, passamos muito tempo em vários locais. Gostamos muito de alguns países, menos de outros. Mas o fato é que a gente experimentou essa vida um pouco antes. Então, a primeira dica que eu posso dar para você é assim. Primeiro, o planejamento deve ser feito com cuidado, com calma. Existe uma forma de você migrar de qualquer jeito, existe uma forma legal. No meu caso, eu tinha a dupla nacionalidade, eu sou neto de português. Entrei na internet, pesquisei, consegui resgatar a certidão do meu avô aqui em Portugal. Ele nasceu em Penacova, que é uma região próxima ali à Coimbra, no norte de Portugal. E uma vez que essa certidão chegou até mim, eu iniciei todo o processo no consulado português. Então, se você pesquisar consulado português, você vai ver o mais próximo da tua cidade. Lá tem todas as explicações, a documentação e etc. É um processo que leva tempo. É um processo demorado, porque muita gente tem essa necessidade, essa intenção de migrar de país. Se você quiser acelerar, aí talvez seja o caso de você procurar um agente migratório. Existem vários e pessoas que possam cuidar dessa papelada para você e agilizar, porque é interesse delas que você siga esse caminho e siga cada vez mais rápido. Uma dica que eu posso te dar, se você tiver a possibilidade de fazer, gostaria que tivesse alguém me falado isso bem antes de eu realmente me mudar, é assim, quando você adquire o NIF, equivalente ao CPF brasileiro, você tem a possibilidade de abrir uma conta em banco. E aqui a gente tem uma Secretaria de Finanças, que se você for com um português, ele se responsabiliza por você, você passa todos os dados, o teu endereço, etc. e tal, e recebe esse NIF. De posse desse NIF, mesmo que você tenha, por exemplo, um passaporte brasileiro, você consegue abrir uma conta em banco. Por exemplo, o Activo Bank, ele não tem tarifa para manter a tua conta. E qual o principal benefício disso? Você começa a enviar dinheiro para essa conta. Principalmente porque, gente, o euro, que é uma moeda muito forte, o dólar, né? Essas são moedas que oscilam um pouco em relação ao real, que é onde a maioria dos brasileiros ainda tem o rendimento. Então, quando você faz essa passagem, você está segurando que aquele valor ali, no momento da passagem, ele vai se manter. Só para dar um exemplo para vocês, quando eu comecei a interagir com a Europa, viajar para a Europa, o euro ainda custava de R$2 a R$3,00 brasileiros, né? Quando eu fiz a mudança, em fevereiro de 2020, ele estava R$4,70. E quando eu fiz, hoje, nesse momento que a gente está falando, ele está valendo R$6,11, já chegou a valer R$6,70 ou mais. Então, assim, ele vai variar muito. Quanto antes você começar a enviar dinheiro, você resguarda as tuas economias, ela continua se defendendo da inflação no Brasil, que é alta, todo mundo sabe. E aqui no Brasil, aqui em Portugal, é quase zero. Para você ter uma ideia, um financiamento de casa, de imóvel, aqui os juros são baixos, de carro também, quase zero. Então, assim, é normal que as pessoas não façam financiamento como no Brasil. Geralmente, as pessoas guardam e depois vão lá e compram o bem. Então, uma dica, eu acho que valiosa é isso. Você abrir uma conta aqui, usa um banco digital como o ActivoBank, que é um equivalente ao Nubank no Brasil, por exemplo. E uma vez que você tem essa facilidade, você começa a guardar 100, 200 euros, 1.000 euros mensal. Já vai fazer com que, quando você mude, você já tenha um histórico de trabalho com esse banco e também já facilite, caso você queira financiar um carro, uma casa, já vai te ajudar também. Então, assim, esse acho que é um detalhe que vai te ajudar muito. Outro ponto importante, eu acho que você precisa viver essa vida no país. Isso porque a gente tem várias regiões, tá? Essa região que eu citei aqui é uma região central, uma região que está perto de tudo. Se você quiser um bom cinema, tem. Se você quiser ir para o teatro, tem. E isso eu estou te falando em plena pandemia, né? Que a gente está passando ainda. Imagina sem nenhuma referência relacionada a isso. Com certeza você vai ter uma qualidade muito maior, um acesso muito maior a esse tipo de cultura, né? Talvez seja o ponto de você passar aqui um mês, tá? Férias, por exemplo, no Brasil em julho, é um período de alta temporada aqui. Na Europa, a gente tem férias em julho, agosto e início de setembro. São as férias escolares. Então, normalmente as coisas tendem a ficar mais caras nesse período. Se você puder tirar em outro, melhor. Lembrando que também é o verão, né? Se você é muito sensível ao frio, essa região de Lisboa, por exemplo, é uma das mais quentes. Mas ela também esfria bastante no período de dezembro, janeiro. Fevereiro já começa a esquentar um pouco, mas ainda assim é frio. Então, você vai sentir exatamente as mazelas também do país. Porque não é só flores, né? Não é só coisa boa. Você também precisa estar preparado para esses momentos aí, que podem ser momentos que vão definir se você vai querer morar no país ou não. Bom, vou contar para vocês, por exemplo, um caso que eu estava visitando a República Tcheca e quando eu cheguei lá, o país era lindo, maravilhoso, etc. A gente saiu, né? Eu lembro que o Pedro ainda era pequeno, a gente usava o carrinho de bebê. E a gente saiu com ele e tudo. De repente começou a chover e o frio bateu de uma tal maneira. Ele estava protegido, estava agasalhado. Enfim, o carro tinha uma cobertura de chuva, né? Ele dormiu. A Neyara começou a sentir frio, minha esposa, e eu comecei a sentir um frio, assim, muito grande. E aquilo ali foi um fator decisivo para eu não querer estar perto de um país, de um local muito frio. Isso me afastou um pouco do frio. Então, eu falo isso porque talvez você esteja decidindo por conta do que você vê em filme, em série. E a vida comum é muito diferente desse momento aí. Talvez seja um ponto de você refletir, ver realmente aqueles países que mais te interessam ou não. Clima para a gente é um ponto importante. A gente também decidiu não ir para um país muito frio. Mas, dependendo... A gente sabe que frio é agasalho, né? Se você estiver bem agasalhado, ok. Mas, ainda assim, o fato de você sair na rua, sentir aquele frio muito forte, pode ser que você esmureça, né? Não tenha a mesma vontade de morar no país que você tem agora por conta simplesmente de não ter essa sensação térmica. Outras coisas, né? A alimentação, a alimentação em Portugal é muito boa. Mas, eu confesso para vocês que eu sinto falta da alimentação do Brasil. Que, na minha opinião, é melhor. Por que melhor? Porque eu estou mais adaptado, né? Pode ser que daqui, se a gente falar daqui a 10 anos, eu já não sinta tanta falta. Mas, eu sou do norte do país, então eu sinto falta, por exemplo, do açaí. Eu sinto falta dos peixes de água doce, que eram muito saborosos, né? E eu quase que toda semana consumia. O sorvete também, né? Com muitas frutas tropicais. Aqui a gente tem, mas também já sinto que não é a mesma coisa. Então, assim, são detalhes da economia, da cultura, que você vai aprendendo com o tempo e vai vendo se aquilo é importante para você ou não. No meu caso, o que eu percebo é assim, que a gente ainda está num período de adaptação. E aí, eu vou falar um pouco da escola também. O que a gente sabe é assim, ó. O Pedro estudava numa das melhores escolas da nossa cidade. Quando a gente chegou, a gente tentou manter ele numa escola muito parecida, inclusive, fisicamente. Só que ele não tinha vaga para ele se manter na série que a gente gostaria que ele ficasse. Ele teria que avançar para uma turma mais avançada, né? Uma turma mais adiante que ele iria encarar problemas que talvez fossem difíceis de resolver. Talvez isso esmurecesse. E a gente não queria. O Pedro sempre foi um excelente aluno. Então, a gente colocou ele no sistema público. E eu confesso para vocês que é um sistema muito interessante. Também funciona bem. Eu, como tenho o cartão do cidadão, eu entro online e faço toda a matrícula. Então, eu entrei online, matriculei o Pedro, matriculei o Lucas também. E no decorrer próximo do início das aulas, a gente percebeu que a escola do Lucas não seria mais adequada para ele. Decidimos mantê-lo na escola particular, né? Que aqui fala colégio. Se é particular, é colégio. Se é público, é escola. O Pedro está na escola e está muito bem. Está adaptado, gosta dos amigos que convivem com ele. Esse é um ponto, gente, que de muita atenção. Porque, provavelmente, se você não tiver pensado nisso, pode te dar problemas. A adaptação de toda a família é importante nesse momento. Se você é casado, a tua esposa, o que ela vai fazer? Se você é o contrário, né? De repente, a esposa que é cidadã portuguesa, o que o marido vai fazer? É bom você pensar dessa forma e começar a decidir realmente se essa é uma experiência que vale a pena ou não. Tem muitas pessoas também que fazem um ano sabático, né? O que é isso? Eu faço uma reserva para um ano, tenho as economias guardadas e a minha expectativa é que, se eu me adaptar, a minha família também, eu fico. Se eu não me adaptar, eu volto ao Brasil. Então, essa é a ideia do ano sabático. Muitas pessoas usam esse ano sabático para fazer a transição de carreira também. Por exemplo, se eu sou empregado, eu viajo, vou viver por um ano fora do país, vou tentar criar um novo negócio. Muita gente está aderindo ao digital, que foi uma decisão que eu tomei lá atrás e que valeu cada segundo dos momentos que eu tive para decidir. Porque hoje, praticamente, 80% da minha renda vem do digital e eu posso trabalhar em qualquer lugar. Por exemplo, se a gente decidir amanhã sair de Portugal e eu quiser morar, por exemplo, nos Estados Unidos, eu posso. Inclusive, é global, né? Nós abrimos lá nos Estados Unidos, então isso pode facilitar bastante. Então, assim, esses são pontos que vale a pena você ver e fazer no teu planejamento também a região que você gostaria de morar. Região central, perto de Lisboa, é uma região com nível de densidade de pessoas muito maior, densidade demográfica em alta. Por quê? Porque é onde está tudo, né? Você tem os grandes shops, as grandes lojas, a parte da cultura, cinema, teatro, os grandes eventos, shows, estádios, tudo está em volta de Lisboa. Agora, você tem uma malha rodoviária excelente em Lisboa, em Lisboa não, em Portugal toda, em Europa, enfim. Então, fica muito fácil. Em três horas, no máximo quatro, eu chego no Porto, que é o extremo norte e no mesmo tempo de distância eu vou para o Algarve, que é o sul. O Algarve é a região de praias, região onde a maioria das pessoas vai para passar o verão, principalmente os turistas, né? Então, é uma região que fica muito cheia nesse momento, onde as pessoas que têm uma condição de vida melhor, né? Elas mantêm casas de verão, alugam via RBNB e vão quando bem entendem. Então, esses pontos aí são pontos importantes. O norte também tem um clima muito mais frio, né? O centro médio e o sul também um pouco mais frio também. Aquela região mais central, próximo de Lisboa, ali, chamada Alentejo, né? Um pouco ao sul, ela tem um clima mais seco e um pouco mais quente também. Então, eu diria que esse tipo de informação, ele vai te ajudar muito na decisão. Se você quer campo, por exemplo, o Alentejo seria uma boa escolha. Se você quer praia, região de Cascais também é uma boa. Agora, perceba que região de praia sempre é mais cara, né? O aluguel, a compra de um imóvel vai ficar mais cara. Região mais afastada do centro, você não tem a praia, né? Mas tem também um custo de vida mais baixo. Só pra ter uma ideia aí, um apartamento com dois quartos, né? E dois banheiros, que a gente chama aqui de T2 ou T3, que são os três quartos. Você vai pagar na faixa aí de 900 até 1.500 euros. Em alguns casos, até talvez um pouco mais. Quanto mais próximo de Lisboa, mais caro fica. Quando você vai subindo, você tem esse valor diminuindo. Subindo ou afastando, né? Do centro, na verdade. Então, se você chega, por exemplo, na região do Alentejo, você já vai ter algumas opções do mesmo tamanho, com a mesma qualidade, na faixa de 600, 700 euros, né? Então, assim, o valor tende a cair conforme você vai se afastando desse centro. Nós, no passado, chegamos a vislumbrar Viseu, que é uma cidade muito bonita e distante de todo esse centro turístico, né? Então, por exemplo, as duas grandes cidades para recepção de turista é Lisboa, Porto e também Faro, no Algarve. Então, Lisboa no centro, Porto no norte, Faro no sul, no extremo sul, lá na região do Algarve. Essas são as regiões que recebem a turistada, né? Se você quiser ficar longe do turismo, você tem que procurar regiões fora disso. Agora, de repente, você tem um negócio que vai prosperar com o turismo, aí você tem que ficar perto, né? Então, a maioria prefere ficar perto mesmo pagando mais. Temos uma região praticamente crescendo do zero, que é a região do Setúbal. Enquanto eu estou falando, seria legal você pesquisar no mapa, né? Para você abrir lá maps.google.com e vai jogando essas regiões aí para você saber. E outro detalhe é viajar. É fazer realmente o dever de casa, né? Ver essas regiões que eu estou falando. Vai do Algarve ao Porto, planejado em 30 dias. De repente, você passa uma semana no Algarve, né? No extremo sul. Sobe até Lisboa, passa mais uma semana. Sobe depois para o Porto, passa mais uma semana. E ainda tem aquelas regiões intermediárias, né? Ali, por exemplo, a região do Alentejo, entre Algarve e Lisboa. E a região ali entre Porto e Lisboa. Também temos Nazaré, temos Fátima, temos Alcobaça, que são regiões também muito bonitas, afastadas aí desse centro turístico. Para você pesquisar, para você ver realmente o que você busca, né? O que você quer, que tipo de... Se você quer campo aqui tem, se você quer montanha aqui tem, se você quer praia aqui tem, se você quer tijolo, né? Tijolo de pedra realmente. Lisboa, grande capital tem também. E na maioria das vezes, você vai encontrar um misto disso aí. Lisboa tem praia próxima. Porto tem praia próxima. Então, as grandes capitais, elas estão muito bem servidas. O fato é que... Eu ainda não vi região que eu não indicaria aqui. Claro, eu tenho minhas restrições, mas isso aí é uma coisa muito pessoal que eu prefiro nem compartilhar com vocês. Agora, visitando, você vai poder decidir. Tá bom? Espero ter ajudado. Espero que esse vídeo aí, que fugiu totalmente do link aí do canal principal, ajude você de alguma forma e responda aquelas principais dúvidas aí das pessoas que me perguntaram a respeito de como é que está sendo morar em Portugal. E assim, pra fechar, eu digo que eu estou muito feliz. Não volto pro Brasil. Salvo se acontecer uma grande catástrofe, que eu espero que não aconteça, né? Eu sobrevivi ao Covid e acho que não acontece nada pior que isso. Nos próximos anos eu espero, né? E... Bom, não espero voltar pro Brasil tão cedo. Talvez ao passeio. Tenho amigos lá, tenho parentes e... E é isso, né? Acho que a minha vida é pra cá agora, realmente. Tô gostando muito do que eu tô vendo aqui. As praias, a qualidade de vida, eu tenho algo aqui que eu jamais pensei em ter no Brasil. Principalmente a segurança de sair, deixar as coisas, saber que não vai ser roubado, enfim. Isso aí é uma coisa que pra mim não tem preço. Espero que, enfim, cada um faça a sua reflexão, veja o que vale a pena, o que não vale. E eu espero que o Brasil em breve melhore, né? Recupere e esteja brilhando como... Acho que é o local dele. É um país muito grande, com muitas riquezas e que merece realmente estar entre os melhores países do mundo pra se viver, morar e quem sabe mais à frente a gente reconsidera voltar ao Brasil. Tá bom? Tá bom? Tá bom?